Luís de Jesus Neno, Hato Assunto, vai participar em cerimônia de entrega de equipamentos personal protective equipment para municípios no Sinrua, inclui Raioua e edificios Samish, Campo Nalordili, terça-semana. Diretor de Saúde Regional Raioua, explica, é uma hora que não vai ser um bebê no adulto Sira, mas não vai ser um clima e cinco semanas no Raira Humbarak. Diretor de Saúde Regional Raioua na Mós, Houssa Comunidade Raioua, ato fosse lima bebê com o sabão, rodeado com o Covid-19, no norma selo evita a libero malo no morro e o ambiente saudável. Zénia Fernandes, Jacinto Fuga, GmN.